Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de história! Tinha um tempão que eu não gravava história, né? Mas eu voltei e preparada para contar um monte de histórias para você. E essa história é muito bonitinha. Vamos aprender essa história? Vamos ouvir e se encantar com essa linda história? Mas antes, vamos orar? Vamos conversar com Deus? Feche os seus olhinhos para a gente conversar com Deus. Senhor Deus, abençoe as nossas vidas. Fale o nosso coração, nos dê paz, alegria, saúde, amor. Fique ao nosso lado, nos proteja. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar uma música para chamar a nossa história? Então se prepare para a gente poder cantar. Já chegou a hora, a hora da diversão. Vamos fazer silêncio para ouvir a pontação. Olhinhos, boquinha, ouvidos para cheirar a atenção. Olhinhos, boquinha, ouvidos para cheirar a atenção. Agora chegou a hora de ouvir a pontação. Quem aí tem medo do escuro? Você tem? Eu não tenho medo do escuro, porque eu sei que não tem nada lá. Mas tem gente que tem medo do escuro. Tem um personagem da minha história que morre de medo do escuro. Estrelinha. Quem será? Quem será? Você já sabe quem é? Vamos chamar Estrelinha. A Estrelinha, vocês acreditam? A história se chama A Estrelinha que tem medo do escuro. Estrelinha, ela brilha e tem medo do escuro. Era uma vez uma linda Estrelinha pequenininha que brilhava e brilhava. Só que ela tinha um probleminha. Ela tinha medo do escuro. Estrelinha, a mamãe chegava e falava Estrela com medo do escuro. Ai, meu Deus. O papai, que era a estrela que reinava entre outras estrelas, falava Ah, não acredito. Estrela que tem medo do escuro. O sol, que era o rei dos luminares, era o maior de todos, falava Ah, não. Com medo do escuro. Pois é. Ela tinha medo do escuro. Quando o sol saiu e abriu a porta para a noite, a mamãe foi lá no quarto da Estrelinha e chamou. Estrelinha, Estrelinha, vamos. A noite chegou. Vamos para o céu brilhar. A Estrelinha abaixou a cabeça e escondeu. Não, mamãe, não. Mamãe, eu não vou. Mamãe começou a chupar o dedinho e morreu. Trimia de medo. E não foi. Ah, o papai e a mamãe começaram a conversar. E agora, o que nós vamos fazer? Como nós vamos ajudar a Estrelinha? Nós temos que ajudar a ela a tirar esse medo. Esse medo que ela tem do escuro. Ela até fica tremendo de medo. Quando chegava a noite, sabe o que a Estrelinha fazia? Ela se escondia atrás da nuvem. E com medo do escuro, ela ficava escondidinha, escondidinha, para se proteger, com medo de alguma coisa que iria acontecer. Mas não iria acontecer nada, não é? Mas, de repente, a mamãe Estrelinha teve uma ideia. Já sei. Vamos chamar a Lua. A Lua tem um jeitinho meigo e doce para conversar com as Estrelinhas. Ela vai ajudar a Estrelinha. Pois bem, a mamãe fez. Chamou a Lua, contou tudo o que estava acontecendo com a Estrelinha. E a Lua foi conversar com a Estrelinha. Estrelinha, conte uma coisa. O que está acontecendo com você? E a Estrelinha contou que ela tinha medo do escuro. A Lua sorriu e falou. Mas, Estrelinha, vou te contar um segredo. O escuro é que tem medo de você. A Estrelinha olhou para a Lua, sorriu. E a Lua continuou. Estrelinha, quando você chega, o escuro corre de você. Ele some. Você quer ver? A Estrelinha balançou a cabeça e a Lua foi com a Estrelinha até lá no céu. Quando eles chegaram lá no céu, o escuro sumiu. Por quê? Porque a Estrelinha brilhava e a Lua brilhava. E o escuro correu da Estrelinha. A Estrelinha sorriu vendo o escuro correr dela. Então, a Estrelinha não teve medo mais do escuro. Ela entendeu que a gente não precisa de ter medo do escuro. O escuro é que tem medo da gente. Que linda essa história. Olha, se você tem medo do escuro, não precisa ter medo. Não tem nada lá. Ela fecha os seus olhinhos. Põe a mãozinha assim. O escuro é isso. Pois é, não precisa de ter medo do escuro. E a Estrelinha entendeu que ela não precisava de ter medo do escuro. Linda essa história da Estrelinha, não é? Vocês gostaram? Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber todas as notificações. E deixe seu like. É só clicar no dedinho que tem aí embaixo. Não esqueça de compartilhar essa história no nosso canal com as outras pessoas. Um grande beijo da Mariana. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Olá, amiguinhos. Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau.